Música 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 Olá pessoal turma, eu sou o Priscila no vídeo, eu estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA Liberty Stories pra gente continuar aqui, passando com as motinhas tudo, fazendo sucesso nessa série, vamos aqui então fazer mais uma missão com a mamãe, aquela missão ali com o carinha, deixa eu ver Zé Zé Bequinho Zé Bequinho Ainda não está disponível, a gente não pode fazer essa missão ainda, a gente vai fazer essa missão aqui com a mamãe, porque isso ai eu lembro e vamos lá cara, é uma missão um pouco deselegante mas fazer o que né, a gente aceita o que tem, as vezes, né vamos lá então, vamos lá então né minha senhora, sai da frente vai entrar na missão também Música 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 Ai! Mamãe! Obrigado, mamãe! O que? Mãe? Você sempre era uma pessoa desobediante. É para o melhor, filho. Pelo menos tenta morrer como um homem real. Tente parar de me mal. Ai! Mamãe! Obrigado, mamãe! Essa anda não morreu ainda não, foi. Essa anda não morreu não! Ô, Tony! Como é que... Ajuda aí, né? Porque assim eu não consigo sozinha. Já foi um. Aqui não dá. Aqui eu consegui. Falta mais um. Essa missão é um pouco tensa, cara. É a primeira missão, realmente, que a gente vê a dificuldade chegando. Não é deselegância. Vamos pegar... Ai, meu Deus do céu, ela vem mais cara. Eu tenho que ficar protegida. Calma aí. Eu tenho que ficar protegida. Eu vou ficar sempre por aqui. Vira a câmera, bexiga. Ô, câmera! Filha da mãe! Morreu. Esperando mais carro chegar, cara. Espera mais carro vir. Ai! Bugando hoje, bugando amanhã, bugando pra sempre. Chega aí, câmera. Vai chegar o mole de cara pra tentar eliminar a gente, óbvio. Cadê eles, mano? Eu não sei se essa minha tática vai funcionar não, véi. Aqui não vai funcionar, né? Como é que eu faço isso aqui? Essa câmera, assim, atrapalha pra caramba, cara. Uma coisa que eu vou sentir muita dificuldade nesse jogo é isso. Deixa eu descer e vida é louca, mano. Ai! Ai! Que... Essa mira automática, às vezes, dá um nervoso, mano. Ai... Eu recuperei a vida aqui sem querer, véi. Não era pra eu ter recuperado essa vida. Ele tá ali embaixo, essa anta. Opa, aqui. A pessoa mistura tudo, mano. Ah, Priscila, faz isso aqui porque... Tu consegue... Não funciona, cara, aqui. Infelizmente. A gente vai ter que ir de shotgun. Ô! Ô! Táxi, filha de uma mãe! Olha a outra anta ali. Pronto, ali já era. Vai explodir. Esse carro aqui vai explodir também. Eu tenho que ficar ligada. Tá, lá vem mais cara. Opa. Atira! Vai, Tony! Rápido! Sem perder vida. Já vem mais assassino. Essa daqui, se eu não me engano, essa... Onda? De assassinos que vem agora é pior, cara. É mais difícil. Vai, Tony! Vai, Tony! Rápido, Tony! Rápido! Ai! Vai, Tony! Isso! Isso! Aê, cara! Tem que ser rápido, cara. Então a nossa mãe armou uma emboscada pra gente. Né? Vamos esperar que eles chegarem... Distraírem, né? E ela mandou eliminar a gente, cara. Quer dizer, tipo... Que mãe, né? Mãe massa, né? Que... Ela manda matar a gente, né? Ela contratou assassinos aí de aluguel pra matar a gente. É disso aí que ele começa a sair da gangue, né? Vocês vão ver a desenrola da história, cara. Não vou começar a falar, não. Porque esse lado é desinguelegante, né? Vamos agora! Agora sim a gente pode fazer aquela missão ali com o Zé do Bequinho. Obviamente eu vou entrar aqui e pegar uma vida que tem aqui no jogo e já salvar. No jogo não, né? No apartamento. Porque... Sabe como é que é? Agilizar. Talvez eu passe na Munation. Pra comprar... Deixa eu salvar aqui. Ok. Pra comprar um... Um colete. Ou melhorar algumas armas. Porque eu acho que já vai estar disponível. Vamos pegar a nossa motinha aqui. Na elegância. E ir lá, cara. Não vou nem cortar o vídeo, já que é curtinho, né? E eu já agradeço a vocês. É... O apoio aí na sede. Vocês tão curtindo pra caramba. O vídeo tá pegando altos likes, cara. Valeu, mano. Coloca uns likes aí pra ajudar o ET a não ter muito Reginaldo. Né? Que ele sempre tem, cara. Vamos passar aqui na Munation. Já que é caminho. E vamos ver se já tá disponível. Eu não lembro se é depois dessa missão que fica disponível. Não, mano. Vamos ver se é. Pistola. Isso. Não. Acho que a gente não tem dinheiro, na verdade. Não tá nada disponível, cara. Infelizmente. Vamos sair aqui. Pegar a motinha. Cortar um caminho elegante aqui. E vir aqui no Zé do Bequinho. Uma coisa com esse controle, né? Eu reclamei aí dessa missão. Porque... Quando eu vou jogar JT online, a gente acelera e freia no gatilho, né? Eu vou no A e no X. Porque eu penso que é que eu tô aqui. Não consegue, né? Vamos chegar aqui, cara. E falar com o Zé do Bequinho. Eu não tenho nenhum trabalho para o Leone. Ei, Tony. Vem de volta quando você é menos conspicuoso. Beleza. A gente ainda não pode fazer essa missão com ele, cara. A gente não pode ainda. Vamos habilitar isso aí, né? Jogo. Agiliza aí, mano. Cara, é uma falta de respeito isso, mano. Roubaram minha motinha. Eu deixei a motinha em frente da casa para trocar o traje e a roupa. E o cara roubou a motinha. Sei não, viu? A gente tinha que trocar, no caso, aquela roupa ali por essa, né? Para habilitar essa missão agora. Aquela roupa é tipo um traje específico, característica da outra gangue. Que o carinha não quer ser visto com a gente, né? Agora vai ser habilitado, cara. E aí? J.D., sai daqui. Ei, J.D., sai daqui. Ei, J.D., sai daqui. Sai daqui antes de eu sair daqui e romperi os braços. Eu estou indo! Mas não é assim. Ei, Tony, que pasa? Dê-nos tudo. Oh, você está fricando. Oh, é a roupa que eles me colocam em cima. Eles gostam. Eles colocam em qualquer lugar. Então, como você está fazendo? O que você está usando? O que? Isso? Eu sou um lover avançoso. Eu gostei, sabe? Eu gostei, sabe? Eu gostei, sabe? Eu gostei, sabe? Não tem problema com isso, né? Você pode assistir, se você... Oh, você está fricando. Você deveria se arrumar agora. Ok. Relax, Tony. Onde está meu dinheiro? Veja? É o problema. Nós estamos se tornando. Ok? Agora, você espera aqui. Eu tenho que mudar de... ...ah... 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 Nós temos algumas coisas que temos que ir a ver. Ah, o que é? T-au! Excelente eaph... Gonaão! Eu querogehtar em cima! CID-de-as em cima. Veja o local e veja o que está acontecendo. Essa é uma das minhas meninas! Oi, JD! Eu estava precisando trazer isso para você. Honestamente! Essa é uma das minhas meninas! Antes do tempo ali, é... 23 horas, não foi? Ei, eu reconheço essa menina! Ei, JD! Eu tenho o seu dinheiro aqui! Tá, moça. Obrigada. Vou mandando nas ruas largas aqui, porque facilita. Ei, essa pimp está derrubando uma das minhas meninas! Pegue o dinheiro, Tony! Tá, cara. Eu vou matar. Agora não me aperreia, não, mano. Na moralzinha. Vai buscar o dinheiro. Eu tenho que descer, é? Na moral... Lembrava disso, não. Entra na carrinha. É engraçado, cara. Não me entendam mal, tá? Quem for português, por favor, não fica com a molesta, não. Procurando. Tô procurando. As moças aqui. Ela é uma das minhas meninas! Você achou que eu não ia trazer isso para você ou algo? Beleza. Beleza. Então, essa missão a gente vai ficar procurando essas moças aí que trabalham para ele, né? E também... Ver se tem alguém... Batendo nelas. Uns caras, uns cafetão, né? Querendo... Atrapalhar o negócio dele. Vai, mana. Ai, mana. Ah, tá. Beleza. Pessoal trabalha nessa região, né? Desculpe, jogo. Desculpe. Tá, cara. A gente tem que pegar muito dinheiro ainda, mano, para passar dessa missão. Essa missão é um saco. Eu lembro disso. Aqui tem uma moça. Vem, moça. Rápido! Tá, então vamos ficar procurando aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Ela deve estar nesse quarteirão aqui também, né? Só que aqui não tem muita... E aí, moça. Posso atropelar ela também, né? Ah, beleza. Vai ser rapidinho até. Vamos procurar mais por aqui. Por aqui deve ter. Não deve ter? Tem não. Vamos voltar, porque eu acho que já está saindo. Do lugar... Ah, não! Ai, é sacanagem! Não gira, não, filha. Não cai, não. Vai, mano. Acelera, vãzinha. Aqui deve ter moças. Certeza. É, moça. Cheguei, moça. Rápido. Oi, JD. Foi um dia lentamente. Isso é tudo que eu tenho. Nossa, mano. Não vai dar tempo, não. O que o diabo está fazendo? Pegue ele, Tony. Fia da mãe! Morre! Eu matei uma moça, eu acho. Matei, não. Rápido. Ae, mano. Será que acabou? Beleza, acabou. Foi bem no limite de tempo, né? É uma missão bem simples, cara. É uma missão chatinha, se tu for olhar assim, né? A gente vai sair procurando as moças pra pegar o dinheiro que elas devem a ele. E eliminar esses caras aí, né? Tá atrapalhando o negócio. Boa trabalho, Tony. Eu não acho que as garotas vão me dar mais problemas nessa mudança. É a desvinculação dele, né? Tadinho, velho. A mãe matar o próprio filho. Tipo, ela... Realmente ela não considera ele como filho, né? Ela não tá nem aí pra ele, na verdade. Ela passa a parte toda do jogo xingando ele, falando um monte pra ele. Então... Pra ela, a gente não é filho mesmo. Fazer o quê, né? Sai daí, moça. Cara, vamos fazer mais uma missão? Vai. Vamos fazer mais uma missão. Vamos fazer mais uma missão. É ficar com três missões nesse vídeo. Pra vocês... Né? Não chorar e derrubar muito. Vamos chegar aqui, cara. Assim, ó. Esse é o estilo alien de pilotar as coisas. Vamos fazer uma missão aqui com o Zé do Bequinho. Abrelios estão com duas fãs de pilotos. Obrigado, você está aqui, Tony. Eu só tinha uma tip-off de que os cossos vão nos matar. Então? Você tem uma licença? Não, para o que o que acontece que acontece aqui. Salvatore está aqui. Para pagar a minha filha um especial visitado, sabe? Nós temos que ele sair daqui antes que os cossos chegaram. E... Meet ele lá em frente. Não é uma momento tão difícil. Ai, entra no carro. Rápido, 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 rápido. A gente tem que tirar ele daqui. Ai. Ai. Tá. Para longe do clube e despiste a polícia. Aqui já tem uma estrelinha. Não tem uma estrelinha aqui, não? Ah, não é aqui, não. Mas eu não lembro onde é. É aqui perto. Agora onde é exatamente, mano? É perto daqueles negócios de carne, né? Era só eu no pin spray, na verdade. Dois livros de procurado não é tão chato assim, não. Esse... Salvatore aqui que aparece, ele... Aparece também no... No... Cadê, meu Deus do céu? Onde, cara? Eu estou me concentrando aqui para... Achar onde fica o negocinho da estrelinha, mano. Que eu não lembro. No GTA 3, né? Aqui, cara. É aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Aê, mano. Só um nível agora é facinho. Eu não sei se a gente pode voltar para lá, mas vamos tentar voltar para lá. Porque a gente vai no pin spray e já era. Eu acho que a gente não pode chegar aqui perto, pelo que eu lembre. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é tranquilo. Porque tem policial aqui, ó. Mas podemos sim. Podemos sim, cara. Uma boa. Vamos chegar aqui e se livrar da polícia. Rapidão. Rapidão. Olha, olha. Elegante. Elegância, né? Sabe como é que é, cara? Eu acho que a gente agora vai ter que levar para a casa dele. Isso mesmo, cara. É aquele cara que tem aquela casa bolita ali perto do... Do... Como é o nome? Farol, né? Vamos lá, cara. Ele é o... Carinha do GTA 3. Faz um mod de missão com ele. Eu estou um pouco lesada, tá? Porque eu acabei de gravar Outlast também. Deve ter saído no canal já. Confiram aí. Não sei para quem. E era para ter gravado ao contrário, né? Porque eu estou totalmente... Bêbada. Não bêbada de... Cachaça. Bêbada de... Susto ainda. Sabe? Dodói da cabeça. Vamos chegar aqui. E falar com ele. E na verdade a gente inicia o jogo aqui, né? A gente fala com ele aqui, então... Vocês já conhecem ele. Buguei a mente. Você fez bem hoje, filho. Eu gosto do seu estilo. Eu sempre tenho. Obrigado, Sr. Leone. Você sabe, eu acho que a Vincenzo está tomando muito tempo. Eu poderia usar um bom cara como você. Dê-me uma chamada alguma vez. O Sr. Sal vai cuidar de você. A gente tem uma missão aqui para fazer com o Salve com o Zé do Bequinho. E... Agora a mamãe não está mais, né? Infelizmente o Zé Cagão também pegou o beco. Mas enfim, galera. É isso aí. A gente já fez três missões nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Se gostou, como sempre, não esquece de deixar aquela avaliação. Deixar aquele comentário. Conto com o apoio de vocês aí na série. E muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série. E aqui na descrição, como sempre, está a playlist completa. E tem o GTA 3, por exemplo. Para quem não conhece a história do GTA 3 e quiser conhecer. Tem completo aí no canal a série. É só conferir, beleza? É isso. Tchau. Até o próximo vídeo.